O vídeo viralizou pelo formato das manchas iguais nos dois olhos. Gente, eu que fui dormir assim e acordei desse jeito. Não sei o que aconteceu, não sei o que pode ter acontecido. Eu simplesmente só dormi e acordei e me deparei assim. A gravação de Gustavo Henrique de Moura Oliveira ultrapassou 10 milhões de visualizações em pouco tempo. Ele disse que publicou o vídeo para descobrir o que poderia ter acontecido. Apareceram comentários de todos os tipos. Até mesmo mordida de barata foi apontada como uma das possíveis causas. Gente, não foi barata. Não foi. Ele também é maquiagem. Tem uma mulher falando que é maquiagem, mas não. Tem até, entendeu? Doutor Ricardo Antônio, que é oftalmo, olhou as imagens e descarta a possibilidade de picada de insetos pela característica de inchaço e hematoma. O quadro é muito simétrico e isso nos faz pensar que não pode ter uma ação sistêmica tão simétrica. Os vasos, eles correm por diversos caminhos ao redor dos olhos. Então você teria que ter uma assimetria, não seria exatamente igual. Para a maioria das pessoas que assistiu o vídeo, as manchas e o inchaço ao redor dos olhos poderiam ser uma reação alérgica provocada por algum componente químico presente num clareador, já que o jovem aparece com o bigode descolorido. Tudo leva a crer que sim, né? Porque boa parte dos produtos de conservação usados em produtos de tingimento, de mudança de cor, de fixação, eles levam alguns conservantes que podem trazer reações bastante tóxicas aos olhos. Uma das consequências disso seriam os hematomas. Ali está bem delineado o hematoma, né? É muito provável que ele tenha usado algum produto naquela região, que tenha havido uma vasodilatação e isso o sangue extrapolou dos vasos, além do edema, né? Concernente ao processo. Em outro vídeo, Eduardo diz que já descoloriu o bigode várias vezes e nunca teve alergia. Por isso acredita que seja outro o motivo dos olhos ficarem naquela situação. Vou estar passando algumas fotos aí para vocês estarem vendo que eu fiz isso, ó, muito tempo, nunca deu nada, até porque eu não passo muito, né? Então, tipo assim, a descoloração não é. Mas os médicos alertam que as reações alérgicas necessariamente não precisam ser de forma imediata. Elas podem acontecer, inclusive, depois de um tempo e com um produto que a pessoa já era acostumada a usar. O que causa essa mudança é a maneira que o sistema de defesa do organismo se encontra. Um exemplo que ilustra muito bem isso é a alergia a esmalte. Muitas mulheres que usam o produto sentem coceira, olhos vermelhos e inchaço. Essa é uma das hipóteses apontadas para a reação que outra jovem disse ter nesta semana, bem parecida com a de Eduardo. As substâncias que têm históricos de reações alérgicas bem comuns são, além dos esmaltes, acetona, produtos com formol e atualmente um tipo de conservante para inibir o desenvolvimento de bactérias e fungos, presente em algumas pomadas usadas em tranças de cabelos. Os conservantes é que são os grandes vilões dessa história, né? A isotiazolinona é um conservante comum nesses produtos todos. E ela é extremamente alergênica e citotóxica. Ela lesa mesmo, quando se cai nas mucosas, né? Ela tem um percentual e uma prevalência muito alta de alergização. Muitas vezes, as reações alérgicas acontecem só pela proximidade de determinado produto com os olhos. Nem sequer precisa de contato direto. O médico explica que ao menor sinal de desconforto, é preciso lavar imediatamente e seguir mais algumas orientações. O ideal seria que você usasse um colírio em formato de gel, né? Um colírio acoso, um lubrificante ocular, em formato de gel nos olhos. Caso caia alguma coisa nos olhos, esse produto, ele é um gel, ele é um produto espesso, ele vai proteger a córnea, vai proteger o olho em si, na queda de qualquer, na entrada de qualquer produto dentro do olho.